Eu já assisti no simulador do poder ou de ser filme. Gente, olha gente, o simulador. Léo descobriu isso, que é tipo, você interage com o filme, né? Você faz suas escolhas, Léo? Sim. Oi pessoal, começando mais um vlog. E assim, gente, resolvi fazer esse vlog porque vai ser a primeira vez que eu vou ir no shopping, gente. Então decidi gravar pra vocês porque é a primeira vez que eu vou no shopping, depois de 6, 7 meses. A última vez que eu fui no shopping foi na minha viagem, então vou gravar esse vídeo. Gente, eu não saio de casa pra nada, assim, eu só vou no mercado de vez em quando. Então eu realmente sou assim, só dentro de casa mesmo. Então eu vou gravar pra vocês e é isso, vou fazer uma make agora. Então, let's. Mas eu tô muito ansiosa, gente. Eu queria ver se eu encontro um bucket, porque eu vou viajar. E aí, gente, eu tô querendo comprar um bucket, porque a gente vai viajar, a gente vai pra praia. Ai, gente, tô muito ansiosa. Mas não se preocupem, tá, gente? Tudo certinho e tudo mais. E aí eu queria muito comprar um bucket pra ficar mais bonitinho, pra eu tirar umas fotos pra vocês. Então vamos, que eu tô ansiosa pra esse momento. Então, assim, já fiz tudo que eu tinha pra fazer da minha rotina hoje. Malhei, acabei de almoçar. Tô querendo... Eu vou ter que editar um vídeo ainda hoje, porque amanhã é dia de sair vídeo. Inclusive, gente, vocês tão gostando dessa Júlia aqui, muito ativa no YouTube? Então eu tô gostando muito. Me falem aqui se vocês tão gostando, se vocês querem mais. Então, vamos conversar aqui embaixo. E o look é blusa tie-dye, que eu amo. Um calça jeans e um teninhos. E aí dobrei a calça, né? Pra ficar bem bonitinho. E é isso. E minha bolsa, que é essa daqui, gente, que eu amo. Eu sou viciada nela. Gringa, eu amo. Ah, sim, gente. Dei um nozinho, porque senão não seria eu. Então, deu um nozinho, que eu acho que fica muito mais bonitinho. Então, agora sim, estou pronta. Gente, chegamos aqui. Estou com um pouco de vergonha de gravar, mas... Coisa básica. E aí a gente tá... Primeira vez no shopping do Brasil, né? A gente tá vendo aqui algumas coisas, porque não é saudade de bater perna, né, minha filha? Então a gente tá... A gente tá aqui vendo algumas lochas. E aí eu vou mostrando pra vocês. Esse é o momento que nós choramos, porque a gente não sabe o que a gente quer. A gente quer tudo. A gente quer tudo. E eu sou uma pessoa indecisa, pra não falar chata. Que menina, né, amores? Respeita. Gente, eu sou muito difícil pra gostar de alguma coisa. Muito. Muito. Se fosse eu, já tinha levado uns 10. Ah! Se a gente está pirando... Não. Gente, contra a lei. Acontece. Eu não acredito que vocês estão me expondo no seu youtuber. Ai, gente, a gente que lute. Gente, minha primícia é as achadas. Ela achou uma pochete de 10 reais. Gente, não dá. Nem sei pra quê, mas 10 reais dá pra entender. Ai, as compras dela é perfume, uma pochete, uma luva. X. Por quê? Tiqueta laranja. Gente, o que que a Isa fez, hein, galera? O que que ia dar? Não sei, cara. Não sei, cara. Não sei se eu vou usar, mas o que eu comprei. Mas pode ser. Ela comprou uma pochete de 9,90. É uma pochete preta com esse aqui colorido. Mas quando eu olhei, quando eu olhei, eu falei, gente, 9,90. Não sei se eu quero, mas é 9,90. Verro. Bom, pessoal, acabei de chegar em casa. Então, passamos o dia no shopping. Então, fiz algumas comprinhas que eu quero muito mostrar nesse vlog. Mas como eu tô muito cansada e olha minha cara. E eu estou já cansadita, olha minha cara. Então, agora eu vou descansar, tomar um banho e amanhã eu volto pra falar com vocês, tá bom? Beijos e até amanhã. Bom, pessoal, estamos no próximo dia. E então, eu vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Então, vamos lá. Tô arrumando algumas coisas aqui, então vocês ignorem a bad news. Então, vamos começar. Eu fiz compras na Riachuelo, que, gente, incrível. E na Renner. Gente, a primeira loja foi a Riachuelo, gente. A Riachuelo tem coisas maravilhosas pra praia, biquíni. E eu estava precisando, então eu amei. Gente, eu comprei esse maiô, assim, pela minha prima. Porque eu, gente... Ele é super fofinho. Ele tava na promo. Ele era 20... Ele era 90 reais, foi pra 20. Então, uma bela compra. Gente, a próxima compra, se não estivesse no manequim, eu não ia ter dado nada por ela. Gente, olha que coisa mais linda. Vocês não vão conseguir ver direito, mas ele é muito fofo. Eu achei muito Moana. Muito mesmo. E pra completar o meu combo, eu comprei essa saia, gente, perfeita. Juro. Ela é uma coisa só. Então, você meio que faz o modelo que você quer. Então, ó... Mas, basicamente... Gente, ela é perfeita. Ela é perfeita. Aí você pode dar um nozinho e ela fica curta. Eu peguei o tamanho G justamente pra eu poder usar tanto longa, tanto curtinha. Então, eu amei. E se eu não me engano, esse daqui foi 80. E o biquíni foi... E foi, acho que, 70. Ou 60. Alguma coisa assim. Comprei esse protetor também, porque a gente tava precisando. E esse é bem legal, porque vem pro rosto também. E eu não tinha protetor pro rosto, então comprei esse. Gente, eu tava querendo muito uma bandana. E aí, como eu fui no shopping, eu fui procurar e achei na Renner. Comprei essa daqui. Ela era a mais neutra que tinha, porque tinha essa, uma verde e uma amarela. E a rosa. Só que era um bem pá, assim. Então, eu achei essa linda. E mais basiquinha, assim, que eu acho que eu vou usar mais. E aí, o Léo viu que eu comprei. E aí, no outro dia, ele foi no shopping e comprou outra. Só que dessa vez amarela, eu também amei. Eu ia comprar essa também. E elas são lindas, gente. Eu amo bandanas. E por último, gente. Quando eu tava indo pro shopping, eu queria encontrar um bucket. Eu comprei tudo menos um bucket, tá, gente? Eu não achei nenhum legal, enfim. Aí, eu comprei outra coisa, né? Porque acontece. Comprei essa. Esse cropped, gente. Olha que fofo. Ele é do Simpsons. Eu amo roupa do Simpsons, gente. Não sei porquê. Eu acho muito linda. E olha isso aqui, ó. Deu match. Só com a blusa, no caso, que eu. E olha atrás, gente. Que coisa mais fofa. Então, eu peguei essa porque eu amei, gente. Olha. Eu adorei. Bom, pessoal. Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, curte, comenta, se inscreve. Gostaram das minhas compritias. Então, assim, já compartilha pras amigas. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar em 6k. Estou ansiosa por esse momento. Já divulga pras amigas. Me siga no Insta. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.